A Serenidade do Sábio Nivela-se com que é singelo A Serenidade do Sábio Esse é um trecho da música que eu compus em 2013 É uma música que eu fiz em cima do poema do Lao Tse Que escreveu o tal The King Que é um livro que caso você não conheça, vale a pena conhecer Tem 2.500 anos E são 81 poemas, eu musiquei o poema número 56, se não me engano, que é esse Existem várias traduções e tal, eu peguei uma tradução que tinha disponível na época Gostei, musiquei Então eu vou ensinar ela por partes Essa parte que eu toquei agora, começa em Mi maior E eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta pra ir escrevendo os acordes Porque são vários acordes, eles se repetem bastante e tudo mais Acho que pra ajudar a clarificar tudo e ajudar a guardar melhor Fica mais claro e tu vira o papel O papel me ajuda muito, então fica a sugestão Vamos lá O Sábio vive calado Voltado pra dentro de si Então Mi Lá com sétima Si com sétima Volta no Mi Vambora Uma brincadeirinha aqui E eu vou pro Mi com baixo em Ré Mi tiga O que é agudo Deslinda O que é É baranhado Então vamos lá Vou tocando um pouquinho E falando Mi com baixo em Ré Mi tiga O que é agudo Fá sustenido Menor Com sétima Deslinda O que é Si com sétima De novo Emaranhado Dó sustenido Menor Com sétima E aí Depois eu boto uma nona aqui embaixo Né? Tô com o Dó sustenido A nona não A sétima Esse dedinho aqui, né? E faço esse cromatismo Até o Si menor Com sétima Suaviza o que é Violento Suaviza o que é Violento Então aqui eu faço um Mi com sétima Mi maior com sétima e nona E um Lá maior com sétima Então vamos lá Rebobinando Sábio vive calado Voltado pra dentro de si Me tiga O que é agudo Fiz linda o que é Maranhado Suaviza o que é Suaviza o que é Violento Tranquilo? Então aqui Esse aqui Mi com sétima e nona Lá maior com sétima Lá com sétima Aí eu faço a jogadinha no baixo Aqui E meto um Si com sétima de novo Vê que fica girando Quase os mesmos acordes Eu só mudo onde toca Si com sétima aqui Si com sétima aqui Lá com sétima aqui Lá com sétima aqui E vambora Suaviza o que é Violento Nivela-se Esse acórdico Eu tinha a impressão Que eu fazia diferente O compositor se confunde Acontece Eu acho que eu não mico Alguma coisa Mas eu vou fazer Só o Mi natural aqui agora Nivela-se Comunica a mensagem Com que é singelo E aí acaba essa parte Então Si com sétima Nivela-se Mi maior Com que é singelo Lá com sétima De novo A mesma jogadinha E aí morre no Si com sétima Beleza? Aí eu entro no que eu chamo de refrão Que é a parte que eu mais amo Nessa música Que é um movimento de acorde Que eu adoro Uso bastante Sempre que dá Que é o Mi maior Pro Dó maior Mais especial ainda Se for o Dó maior Com sétima maior Dó com sétima maior Que é o que eu uso na música E eu vou abordar bem isso aqui agora Então Vivela-se Com que é singelo Aí vamos embora Agora muda tudo Assim Conscientiza ele A realidade Não, errei Assim Conscientiza ele A realidade Unifica-se com o grande uno Mantenha-se equidistante De simpatia e antipatia Indiferente A lucro e perda Acima de louvor E vitupério É nisto que ele vê A verdadeira dobreza É a letra dela É um ensinamento Maravilhosa Então vamos lá Refrão Assim Dó Com sétima maior Baixo em Sol Que é um dos meus acordes favoritos Assim Conscientiza ele A realidade Então eu faço um mi maior Mas eu vou seguindo junto com a melodia Eu só toco baixo em mi aqui Realidade Só toco Deixo o mi rolando E vou aqui Sol sustenido Fá sustenido Mi Ré E vou para o dó com sexta Aí eu vou com o mi Para o mi maior Com o nono aqui Com esse fá sustenido aqui Com o grande uno Então Assim Conscientiza ele A realidade Unifica-se Com o grande uno Seguindo Mantém-se Equidistante De simpatia E antipatia Aí o resto do refrão inteiro Eu vou para esse dó com sexta aqui E eu faço essa jogadinha aqui Do Lá para o Sol E aí na verdade eu repito no violão A melodia que eu canto Sol, Lá, Fá, Mi Fá sustenido Sol, Lá, Fá, Mi E aí eu vou sempre brincando Desse dó com sexta Para o lá com nona E por caramba Dó para o sexta Para o Mi Com nona E aí eu vou embora Até que a última vez Ele faz assim É nisto que ele vê A verdadeira nobreza A última vez ele vai para o Ré com sétima maior E aumenta um sizinho lá embaixo Com sexta Décima terceira É nisto que ele vê Né? Esse Ré abertão aqui Fê Pode tocar até lá embaixo Vindo o acorde A verdadeira nobreza Morre no Mi maior Tranquilo? Aí tem um rabicho Esse rabicho eu comecei Quando eu fiz a música Eu começava com esse rabicho Ao longo dos anos A gente vai tocando Vai mudando Tudo mais Que é essa parte aqui A verdadeira nobreza Que é como começa o poema O poema começa na verdade aqui Aí volta Sacou? Então o rabicho Que é o começo do poema Ao longo dos anos Eu fui e mudei Quem sabe cala Quem sabe cala Mi maior Dó sustenido menor O sétimo Lá maior Quem fala não sabe Quem sabe cala Quem fala não sabe Lá maior Dó sustenido diminuto Sol sustenido menor com sétima Fá sustenido menor com sétima Si Mi Quem fala Quem fala não sabe E volta Sabe o vivo e calado Voltando ao final Voltado pra dentro De si Mitiga O que é agudo Deslinda O que é remaranhado Suaviza O que é Violento Livela-se Com o que é singelo Assim Conscientiza ele A realidade Unifica-se Com o grande Uno Mantém-se Equidistante De simpatia E antipatia Indiferente A lucro E perda Acima de louvor E vitupério É disto que ele vê A verdadeira Nobreza Muito obrigado Procurem saber Laodicee Tautequing É disto que ele vê É disto que ele vê A verdadeira